Reabra a sessão e concedo a palavra ao eminente relator, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, dignos oradores que se sucederam na tribuna e os senhores e meus senhores. Eu, inicialmente, senhor presidente, estou afastando as preliminares levantadas pelos diversos legitimados que atuaram nos autos. Eu, de plano, assento o cabimento desta ação, uma vez que não há outro meio hábil de sanar a lesividade apontada. Nessa linha, que o entendimento desta Corte é o de que, para ferir-se à subsidiariedade, é preciso ter em conta a inexistência ou não de instrumentos processuais alternativos capazes de oferecer provimento judicial com eficácia ampla e restrita e imediata para solucionar o caso concreto sob exame, conforme deflui do julgamento da DPF 33 do Pará, sendo relator o eminente ministro Gilmar Mendes, cuja emenda transcrevo, mas da qual eu destaco o seguinte trecho. Na emenda, atenuação do significado literal do princípio da subsidiariedade quando o prosseguimento de ações nas vias ordinárias não se mostra apto para afastar a lesão a preceito fundamental. Então, exatamente isso que ocorre. As diversas ações que estão ocorrendo nos distintos níveis jurisdicionais não são suficientes para afastar exatamente essa lesão que está sendo discutida aqui nestes autos. Então, esse princípio da subsidiariedade terá que ser examinado com grano sales. Da mesma forma, eu destaco um trecho do entendimento da Procuradoria-Geral da República que diz o seguinte, diante da natureza infralegal dos atos normativos e administrativos impugnados, a DIN não seria um instrumento idôneo para o enfrentamento da questão. Então, eu tenho aqui um trecho mais alentado, mas que eu salto em homenagem à brevidade, dizendo que realmente estão presentes as condições para apreciar o tema nesta DPF. Eu afasto igualmente um outro argumento de que haveria conexão entre esta DPF e a de 3197 do Rio de Janeiro, sendo o relatório eminente Dias Toffoli, por ostentar em ambos os feitos a mesma causa de pedido, ou seja, a inconstitucionalidade do sistema de cotas para negros nas universidades públicas. Mas estou afastando também esta alegada conexão, dizendo o seguinte, conforme remansosa a jurisprudência desta Corte, as ações de índole abstrata, por definição, não tratam de fatos concretos, razão pela qual nelas não se deve como regra cogitar de conexão, dependência ou prevenção relativamente a outros processos ou julgadores. Eu trago em abono a essa tese dois julgados, um deles na DI 3.259, em que foi o relator do ministro Elos Grau, outro na reclamação 2.687, que foi o relator também do ministro Marco Aurélio, em que o ministro Nelson Jobim, então presidente da Corte, assim se pronunciou, entre aspas. Ocorre que a ação direta de inconstitucionalidade é de um processo objetivo, que visa declarar inconstitucionalidade em lei ou de um ato normativo, abstratamente, e que prescinde, portanto, da existência de um fato concreto. Não há que se falar aqui em face da natureza desta ação, independência e prevenção em relação a outros processos. Portanto, não há, a meu ver, nenhuma conexão, prevenção em relação a outro processo que, certamente, um dia, o ministro Toffoli, com muita substância, trará para julgamento desta Corte. E digo em seguida, senhor presidente, que, até mais, a questão relativa às ações afirmativas insere-se entre os temas clássicos de controle de constitucionalidade, aqui e a jures, sendo de toda conveniência que a controvérsia exposta nessa ação seja definitivamente resolvida por esta Suprema Corte, de maneira a colocar fim a uma controvérsia que já se arrasta sem solução definitiva por várias décadas nas distintas instâncias jurisdicionais do país. Feito esse breve entroito de ordem instrumental, senhor presidente, eu passo ao exame da questão de fundo discutida nessa DPF. Então, você, nesse enfrentamento, eu pergunto à Corte se há alguma objeção quanto às preliminares, quanto ao cabimento da adequação, quanto à adequação da DPF. Então, vamos ao mérito, esta vez. Então, senhor presidente, o meu primeiro tópico diz respeito à abrangência do tema em questão. E digo, então, o seguinte, o tema, a questão fundamental a ser examinada por esta Corte é saber se os programas de ação afirmativa que estabelecem o sistema de reserva de vagas com base em critério ético-racial para acesso ao ensino superior estão ou não em consonância com a Constituição Federal. Para enfrentar a questão da constitucionalidade dos programas de ação afirmativa instituídos pela Universidade de Brasília e outros estabelecimentos de ensino superior no país, penso que cumpre ao Supremo Tribunal Federal discutir esse relevante tema do modo mais amplo possível, fazendo-o em especial à luz dos princípios e valores sobre os quais repousa a nossa Carta Magna. O primeiro passo, para tanto a meu sentir, consiste em revisitar o princípio da igualdade, agasalhado na lei maior, examinando-o em seu duplo aspecto, ou seja, no sentido formal e no sentido material, tal como já foi levantada essa questão da tribuna por alguns dos oradores que fizeram uso da palavra. Então, digo que agora já, no tópico igualdade formal versus igualdade material, digo o seguinte, de acordo com o artigo 5º capo da Constituição, entre aspas, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Com essa expressão, o legislador constituinte originário acolheu a ideia que vem da tradição liberal, especialmente da Declaração do Homem e do Cidadão Francesa de 1789, de que ao Estado não é dado fazer qualquer distinção entre aqueles que se encontram sobre seu abrigo. É excusar dizer que o constituinte de 1988, dada toda a evolução política, doutrinária e jurisprudencial pela qual passou esse conceito, não se restringiu apenas a proclamar solenemente, em palavras grandiloquentes, a igualdade toda diante da lei. A toda evidência, não se atreve ele simplesmente a proclamar o princípio da isonomia do plano formal, mas buscou emprestar a máxima concreção a esse importante postulado, de maneira a segurar a igualdade material ou substancial a todos os brasileiros e estrangeiros que vivem no país, levando em consideração, é claro, a diferença que os se distinguem por razões naturais, culturais, sociais, econômicas ou até mesmo acidentais, além de atentar de modo especial para a desequiparação ocorrente no mundo dos fatos entre os distintos grupos sociais. Para possibilitar que a igualdade material entre as pessoas seja levada a efeito, o Estado pode lançar mão, seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminado de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de modo pontual, atribuindo a estes certas vantagens por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. Nesse sentido, Sr. Presidente, assenta Daniela Icaua, uma estudiosa do tema, o seguinte, O princípio formal da igualdade, aplicado com exclusividade, acarreta injustiças, ao desconsiderar as diferenças em identidade. Eu transcrevo um longo trecho em que ela faz a distinção entre estas políticas de cunho universalista e aquelas outras que ela, como outros, denomina ações afirmativas. Mas, deste trecho longo que eu transcrevo, eu penso um em particular, que é o seguinte, as políticas universalistas materiais e as políticas afirmativas têm o mesmo fundamento, o princípio constitucional da igualdade material. São, contudo, distintas no seguinte sentido, Embora ambas levem em consideração os resultados, as políticas universalistas materiais, diferentemente de ações afirmativas, não tomam em conta a posição relativa dos grupos sociais entre si. Portanto, nós estamos tratando aqui, não de políticas de cunho universalista, mas de ações afirmativas, que levam em conta a situação concreta de determinados grupos sociais, sob uma perspectiva histórica. A adoção de tais políticas, continuo eu agora, que levam à superação de uma perspectiva meramente formal do princípio da isonomia, integra o próprio cerne do conceito de democracia, regime no qual, para usar as palavras de Boaventura Sorra Santos, entre aspas, temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí, a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças, e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Aliás, Dalmo de Abreu Dallari, nessa mesma linha, adverte que a ideia de democracia nos dias atuais, exige a superação de uma concepção mecânica, estetificada da igualdade, a qual no passado era definida apenas como um direito, sem que se cogitasse, contudo, de convertê-lo em uma possibilidade, esclarecendo o seguinte, entre aspas, o que não se admite é a desigualdade no ponto de partida, que assegura tudo a alguns, desde a melhor condição econômica, até o melhor preparo intelectual, negando tudo aos outros, mantendo os primeiros em situação de privilégio, mesmo que sejam socialmente inúteis ou negativos. São as palavras do professor Dalmo de Abreu Dallari. Agora, eu entro no tópico que denomino de justiça distributiva. É bom de ver, contudo, que esse desiderato, qual seja a transformação do direito à isonomia, igualdade de possibilidades, sobretudo no tocante a uma participação equitativa nos bens sociais, apenas é alcançado, segundo John Rawls, por meio da aplicação da denominada justiça distributiva. Só ela permite superar as desigualdades que ocorrem na realidade fática, mediante uma intervenção estatal determinada e consistente para corrigi-las, realocando-se os bens e oportunidades existentes na sociedade em benefício da coletividade como um todo. E, nesse sentido, John Rawls diz o seguinte, entre aspas, as desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal modo que sejam, ao mesmo tempo, um, consideradas como vantajosas para todos dentro dos limites do razoável, e dois, vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos. Continuo em seguida eu dizendo que o modelo constitucional brasileiro não se mostrou alheio ao princípio da justiça distributiva ou compensatória, porquanto, como lembrou a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, em seu doutíssimo parecer, incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação fundamentalmente formal do princípio da igualdade. Como sabem os estudiosos do direito constitucional, o nosso texto magno foi muito além do plano retórico no conselhante aos direitos e garantias fundamentais, estabelecendo diversos instrumentos jurídicos para conferir-lhes plena efetividade. Esse novo modo de encarar os direitos básicos da pessoa humana, isto é, para além do plano do mero discurso, como evidente, não avança sem resistências, pois, como o adverte Michael Rosenfeld, entre aspas, a adoção de um novo princípio de justiça distributiva, possivelmente criará conflitos entre reivindicações baseadas nos velhos e nos novos princípios. Digo em seguida, e naquilo que interessa ao presente debate, a aplicação do princípio da igualdade sob a ótica da justiça distributiva, considera a posição relativa dos grupos sociais entre si, mas convém registrar, ao levar em conta a inelutável realidade da estratificação social, que ela não se restringe a focar a categoria dos brancos, negros e pardos. Ela consiste em uma técnica de distribuição de justiça que, em última análise, objetiva promover a inclusão social dos grupos excluídos ou marginalizados, especialmente daqueles que, historicamente, foram compelidos a viver na periferia da sociedade. Analiso agora as políticas de ação afirmativa. Passo a seguir, então, ao exame deste conceito, que consiste a ação afirmativa, recorrentemente empregado nesta DPF, em torno da qual gira grande parte da discussão nela travada. Sob uma ótica acadêmica e, de modo conciso, Mian Duncan explica que uma ação afirmativa configura, entre aspas, um programa público ou privado que considera aquelas características as quais vêm sendo usadas para negar aos excluídos tratamento igual. Outra definição, um pouco mais elaborada, é que consta do artigo 2º, inciso 2º, da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial da Organização das Nações Unidas, convenção essa ratificada pelo Brasil em 1968, segundo a qual as ações afirmativas são, entre aspas, medidas especiais e concretas para segurar, como convier, o desenvolvimento e a proteção de certos grupos raciais de indivíduos pertencentes a esses grupos com o objetivo de garantir-lhes, em condições de igualdade, o pleno exercício dos direitos do homem e das igualdades fundamentais. É necessário ressaltar, porém, que o mencionado do dispositivo contém uma ressalva importante acerca da transitoriedade desse tipo de política assim explicitada. Entre aspas, Essas medidas não deverão, em caso algum, ter a finalidade de manter direitos desiguais ou distintos para os diversos grupos raciais, depois de alcançados os objetivos e razão dos quais foram tomadas. Dentre as diversas modalidades de ações afirmativas, e continuo eu, de caráter transitório, empregadas nos distintos países, destacam-se, primeiro, a consideração do critério de raça, gênero ou outro aspecto que caracteriza certo grupo minoritário para promover a sua integração social. Segundo, o afastamento de requisitos de antiguidade para a permanência ou promoção de membros de categorias socialmente dominantes em determinados ambientes profissionais. Três, a definição de distritos eleitorais para o fortalecimento de minorias. E quatro, o estabelecimento de cotas ou a reserva de vagas para integrantes de setores marginalizados. Interessantemente, ao contrário do que se costuma pensar, as políticas de ações afirmativas não são a criação norte-americana. Elas, em verdade, têm origem na Índia, país marcado há séculos por uma profunda diversidade cultural e ético-racial, como também por uma conspícua desigualdade entre as pessoas decorrente de uma rígida estratificação social. Com o intuito de reverter esse quadro politicamente constrangedor e responsável pela eclosão de tensões sociais desagregadoras e que se notabilizou pela existência de uma casta de páreas ou de intocáveis preeminentes lideranças políticas indianas do século passado, entre os quais o patrônio da independência do país, Mahatma Gandhi, lograram aprovar, em 1935, o conhecido Government of India Act. A motivação que levou à edição desse diploma legal, cuja espinha dorsal consiste no combate à exclusão social, é assim explicada por Partagosh, o eminente intelectual daquele país. Entre aspas, a necessidade de discriminar positivamente em favor dos socialmente desprivilegiados foi sentido, foi sentida pela primeira vez durante o movimento nacionalista, nacionalista. Foi Mahatma Gandhi o primeiro líder a se dar conta da importância do tema e a chamar a atenção das castas mais altas para esse antiquado sistema social que relega comunidades inteiras à degradante posição de intocáveis. E continua, a Constituição da Independência da Índia, que de modo geral seguiu o modelo do Government of India Act de 1935, dispôs sobre as discriminações positivas em favor das Scheduled Castes e das Scheduled Tribes, que constituíam cerca de 23% da população estratificada da Índia. Além disso, reservou a eles vagas no Parlamento, foram dadas vantagens em termos de admissão nas escolas, faculdades, empregos no setor público, vários benefícios para atingir o seu total desenvolvimento e assim por diante. A Constituição, em verdade, garantiu o direito fundamental à igualdade entre todos os cidadãos perante a lei, mas categoricamente também estabeleceu que nada na Constituição subaspas impediria o Estado de adotar qualquer dispulsão especial para promover o avanço social e educativo de qualquer classe desfavorecida. E algumas daquelas expulsões constitucionais eu transcrevo aqui meu voto. Sr. Presidente, numa viagem que recentemente fiz à Índia, fui honrado por este tribunal para representar a corte, inclusive num Congresso Internacional de Direito Constitucional e numa visita à Suprema Corte e depois ao próprio Palácio do Governo, eu constatei que a presidente da Índia, a chefe de Estado e o presidente da Suprema Corte daquele país provém exatamente da casta mais baixa da sociedade indiana. Legenda Adriana Zanotto